Música Mais de três décadas de estrada, 20 discos gravados e uma legião de fãs por todo o Brasil. Nosso entrevistado de hoje foi considerado um dos maiores bateristas do país. Com vocês, João Barone, do grupo Paralamas do Sucesso. Música Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Trés do sonho pro mundo, quem já não queria? Bala, fitas, trapiches, farra pros filhos da mesma agonia. E a cidade, que tem braços abertos, um cartão postal. Com os punhos fechados da vida real. Desnega oportunidades, mostra a passadura do mal. Alagado, Springtown, favela da maré. A experiência não vem do mar nem das antenas de TV. A gente é de me ver, tá bem? Só não se sabe bem. A gente é de me ver, tá bem? Só não se sabe bem. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Trés do sonho pro mundo, quem já não queria? Bala, fitas, trapiches, farra pros filhos da mesma agonia. E a cidade, que tem braços abertos, um cartão postal. Com os punhos fechados da vida real. Desnega oportunidades, mostra a passadura do mal. Vamos lá! Alagado, Springtown. A bela na manhã. A esperança não vem do mar. A gente é de me ver, tá bem? Só não se sabe bem que... Ah, não sei de quê. Diz na mão, diz no pé. E, oh! Oi, Barone. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Refrão. Obrigado a vocês. Então, pra gente começar a nossa conversa, fala um pouco desse casamento, né? Porque, poxa, são mais de 30 anos de estrada aí com o Paralamas. Como é que é? É um casamento feliz? É uma união feliz? Acho que a gente tem uma harmonia que só vem com o passar do tempo, né? A gente foi aprendendo tudo que a gente aprendeu até hoje na prática. Desde o primeiro álbum, que foi uma experiência um pouco, assim, introdutória, né? A gente não era muito escolado ainda. E até os trabalhos mais recentes. Inclusive, tá saindo uma caixa com uma compilação da nossa discografia, né? Com 20 discos. A gente jamais pensou que a gente ia conseguir somar 20 discos, né? Quando a gente estava ali, em 1982, levando uma fita demo na Rádio Fluminense, no Rio de Janeiro, uma rádio independente, enfim. A gente teve a sorte de aparecer num momento muito especial, né? Da cena musical no Brasil, na hora da abertura política, na hora que o rock brasileiro meio que se reinventou um pouco. Foi uma geração espetacular, que teve o Cazuza, teve o Renato Russo, teve a safra das bandas de Brasília, a Pleb Rude. Enfim, a gente teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. E a gente tentou empenhar ao máximo as nossas capacidades aí ao longo desse tempo todo. Mas, acima de tudo, a gente foi encontrando a mão para essa relação aí que parece muito estudada e tudo mais. Dá certo, porque não era muito estudada, era uma coisa que a gente foi aprendendo na prática. A gente foi ganhando esse espaço e foi ganhando essa autonomia criativa, que é uma ferramenta que até hoje a gente usa. E, quando a gente assustou, a gente está aí há 32 anos na estrada. E, Baroni, como é que você entrou no Paralamas? Como é que foi essa sua participação inicial? Foi um golpe de sorte também, na época que o Bi estudava na Universidade Rural, onde eu morava. Meus pais moravam na Universidade Rural, que é na zona oeste do Rio de Janeiro, na zona rural do Rio. E eu estava ainda fazendo vestibular para biologia. O Bi já estudava zootecnia lá. Então, teve esse festival de música, que o Bi ia escrever umas músicas dos Paralamas. Os Paralamas já existiam. Era o Herbeste, o Bi, o Vital e outros dois amigos que cantavam, que estudavam na Universidade Rural também. O Herbeste fazia arquitetura no fundão, lá no Rio. Então, no dia que teve o festival, o Herbeste se desencontrou do Vital, lá na escola que ele foi pegar o Vital, lá no Rio, e chegou lá sem o Vital. E um amigo nosso em comum, meu e do Bi, não conheci o Bi ainda, mas esse amigo era, enfim, amigo do Bi e meu amigo, me apresentou para eles como baterista. Então, eles foram lá em casa pegar uma bateria que eu tinha toda velha, com os amigos que eu tocava, e a gente acabou fazendo essa apresentação. Foi mais ou menos em outubro de 1981, faz muito tempo. Então, foi o primeiro encontro dos Paralamas. E dali, até a gente se encontrar de novo em 1982, levou um tempo, levou praticamente um ano, até a gente se reencontrar e combinar de ensaiar mesmo. O Vital já tinha meio que desencanado de tocar bateria. Mas na história mais detalhada dos Paralamas, o Vital era o primeiro baterista da banda, quando ainda era aquela brincadeira no quarto da casa da vó do Bi, em Copacabana. Então, essa mítica toda foi parte dessa história da formação dos Paralamas. Mas o fato é que as coisas só começaram a acontecer mesmo quando a gente, em 1982, resolveu ensaiar, resolveu tocar e gravar essa fita que eu falei, uma fita demo para mandar para a Rádio Fluminense. E aí a gente começou a tocar naquela programação da rádio, que tocava bandas que não tinham disco ainda, não tinham contrato com gravadoras. E aí as coisas começaram a acontecer no final de 1982. E no começo de 1983 a gente estava sendo procurado por várias gravadoras para gravar um disco, para assinar um contrato. E a gente se deu o luxo de escolher a gravadora que a gente ia assinar o contrato. A gente assinou com a EMI, a One On, na época, e a gente está lá até hoje. E pouco tempo depois o Herbert, de tanto falar que a gente veio de Brasília, todo mundo acreditava que os Paralamas vieram de Brasília, mas na verdade a gente se formou no Rio e o Herbert sempre falava de Brasília por conta desse cenário muito interessante que já existia aqui. O punk rock chegou aqui antes de São Paulo, antes do ABC de São Paulo, e toda aquela turma da colina aqui que eram amigos do B e do Ergans, o Renato, o Dado, o Fê, o Dinho, os moleques da Pleb Hood, que já era uma banda, inclusive antes da Legião, enfim. Aí a gente começou a funcionar mesmo como banda e as coisas foram acontecendo. Falando dessa história aí de Brasília ser capital do rock, você acredita que isso ainda é recorrente ou não? Já passou, era daquela época e essa evolução não foi da mesma forma? Eu acho que Brasília guardou essa mítica do berço de bandas de rock tão importante do Brasil. e acho que é um, como é que se diz, um legado que a cidade tem. E acho que dificilmente o cenário atual te proporciona algum tipo de descoberta muito espetacular do que a gente viveu naquela época. ali foi um, nos anos 80, foi uma época muito fértil, uma época muito, né, de romper as algemas, os grilhões e tudo. Então, hoje em dia, você vive um momento muito diferente, assim, onde existe uma diversidade muito grande. Eu tenho certeza que tem um monte de banda legal aqui de Brasília. E depois dessa levada das bandas dos anos 80, surgiram ótimas bandas de vários gêneros, de heavy metal, de reggae, seja lá o que for. E DJs também, enfim. Acho que a cidade ainda tem um potencial criativo e musical muito grande. Baroni, a gente vai dar uma paradinha agora, porque nós vamos para o intervalo. E já já a gente está de volta com o segundo bloco com ele, João Baroni, baterista do grupo Paralamas do Sucesso. É um minutinho só.